Dentro do Youtube existem muitos vídeos fakes de Minecraft Então é por isso que eu criei uma lista com os vídeos mais virais do Minecraft E descobri se eles são realmente verdadeiros ou falsos Bora ver então o primeiro vídeo Ele falou que pare de nadar desse jeito e construa um submarino Tá, então esse vídeo ele é construindo um submarino dentro do Minecraft Cara, é a primeira vez que eu tô vendo isso Mas calma aí, eu não sei se é realmente verdade ou não Ah, ele colocou algumas coisas Realmente tá com formato de submarino E tá fazendo a engenhoca que eu não tô entendendo, quase é nada Ah, ele colocou um carrinho debaixo da água Mais slime pra lá e pra cá Deu uma decorada e agora bora ver qual é que Mano, tá funcionando E tipo, literalmente você fica dentro do vidro ali É muito louco, como se realmente fosse um submarino Mas calma aí que eu vou ver se isso é verdade E é claro que pra isso funcionar eu preciso de água Sem problemas, que é só colocar esse comando Que ele já vai me dar as coordenadas perfeitas de um oceano Ah, aqui já vai funcionar Então primeiramente colocamos aqui o pistão A gente coloca o slime E também algumas pedras Eu vou utilizar os mesmos blocos Porque vai que tá errado, né? Sei lá Bom, coloca um bloco aqui em cima Observador Aí depois coloca um pistão grudento pra cá E o slime aqui em cima Cara, eu tô começando a achar que isso daqui não vai dar em nada Tá, agora vem a parte esquisita Onde eu coloco um trilho aqui em cima Um carrinho embaixo da água E agora com todo o cuidado do mundo A gente quebra esse trilho Bom, ele encaixou perfeitamente Tá aqui o nosso submarino E chegou a hora da verdade Será que isso daqui vai funcionar ou não? Bom, só tem que colocar um bloco aqui em cima Ih, tá funcionando, tá funcionando Calma que eu tenho que entrar aqui no carrinho Vamos ver se eu fico Mano, como assim? Tá, certo que não dá pra ver muita coisa, né? Ele é bem, mas bem bugado Mas pelo menos tá funcionando Isso daqui é verdade Tá, só quero saber uma coisa Como esse oceano aqui não é infinito Ele vai chegar até uma borda E eu quero ver o que vai acontecer Quando ele encostar aqui O que vocês acham? Comente aqui embaixo Será que vai explodir? Será que vai quebrar? Ou não sei Vai sumir? Tá, deixa eu ver Bateu aqui e... É... Tá, ele só parou mesmo O Submarino foi o primeiro vídeo E ele é totalmente verdade Mas eu ainda preciso saber Se a Abelhas consegue derrotar o Wither Ou se esse portal com o Village vai funcionar Tá, vamos lá então pro próximo Ele tá fazendo ali um portal Ué, tá colocando um redstone embaixo do portal Alguns observadores Eu tô tentando entender Qual é que é isso daqui Gente, querendo ou não Esse vídeo aqui tem 20 milhões de visualizações Ou seja, bombou muito Tá, calma Ah, isso daqui parece ser um elevador É isso? Cara, um elevador dentro do Minecraft Eu tenho que ser bem sincero Eu nunca vi antes Assim como o Submarino, né? E deu certo Mas tá, ele colocou ali E parece ser bem simples Vamos testar Antes eu pensava que ele tava fazendo um portal Mas eu tava totalmente enganado Mas bom, pelo que entendi Ele fez um buraco Mais ou menos desse tamanho Colocou redstone aqui embaixo E aqui foi um, dois observadores Tá, beleza Eu não sei qual é a altura E não deu pra observar muito bem no vídeo Então eu vou fazer um chute E eu que desse tamanho Que tá bom, tá não? Tá, coloca o pistão Dois slime Aqui eu tenho que tá fechando Pra colocar dois slime E o pistãozinho bem aqui E o observador virado aqui pra baixo Bom, e depois é só colocar uma laje Que é aqui que a gente vai tá subindo Bom, já vou tá fechando aqui O nosso elevador E bem aqui embaixo Eu vou colocar uma placa E aqui em cima Eu vou tá colocando um botão E vocês já vão entender o porquê Em teoria tá tudo pronto Vamos ver se isso daqui é verdade Em 3, 2, 1 e... É... Ué... Ué... Não funcionou? É galera, pelo visto Isso daqui é mentira É fake, não funciona Agora dá um ligue nesse Tem muita, mas muita visualização E ele apenas tá colocando alguns trilhos Tá, quebrou um trilho ali no meio E... Ué, cara Não, calma Eu vou tá assistindo de novo Pra ver se é isso mesmo Se liga só Ele tá colocando os trilhos realmente Em todos os blocos E aí ele fez um círculo, né Quebrou ali no meio E... Cara, eu fiz um formato Que eu nunca vi, mano Vamos lá Já tô aqui dentro do Minecraft E eu vou fazer um espacinho, né Branco, igual lá do vídeo E pelo que entendi Ele fez esse círculo Não é tão difícil de fazer E aí que tá Pelo que entendi Ele quebrou aqui da ponta E depois colocou um trilho aqui no meio É nada, mano Olha isso Bom, isso daqui pra mim parece duas coisas A primeira é bem básica Que parece ser um coração Mas eu não sei vocês Mas isso daqui parece a boca do Ugi Ugi Cara, isso daqui chega a ser até um pouco... Assustador Esse próximo aqui eu tô duvidando bastante Porque ele falou que vai fazer um canhão Feito de... Aria Tá, na verdade ele tá pegando concreto, né Ele tá pegando todo tipo de concreto Mas a física, querendo ou não, é a mesma Tá, bora ver qual é que é Vai quebrar ali Vai cair muita, muita coisa Tá, querendo ou não, tá ficando bonito, né São várias e várias cores Mas até agora... Meu Deus do céu, véi Tá muito bugado Ué, calma É só isso? Bom, vamos lá Eu coloco aqui um pistão E aí bem aqui na frente dele a gente quebra alguns blocos Areia das almas Água E depois bem aqui em cima eu coloco uma teia Aparentemente é só isso E aqui eu vou fazer o básico, né Que é colocar um monte de cimento colorido Bom, creio eu que já esteja bom E agora eu não posso estar esquecendo Que é colocar uma alavanca bem aqui do lado E quebrar esse bloco E agora sim Mano, calma aí Que isso? Tá funcionando Tipo assim, tem mais coisas pra gente fazer Mas olha só esse bug Cara, tem muito bloco colorido Que o Minecraft não tá conseguindo nem processar E o melhor de tudo Pelo que eu tô vendo O bloco ele tá caindo aos poucos Olha só o efeito Tá, então é a hora da verdade 3, 2, 1 e... Ué Não ficou igual Mas eu vou tratar isso como verdade Porque realmente é um bug Que a gente viu e testou e funcionou Falando em areias Por que não está vazando uma farm? Exatamente Ele tá prometendo eu ter uma farm Feita de areia Cara, será que é um glitch dentro do Minecraft Onde multiplica areia? Criou que seja isso, né? Porque não existe uma maneira de você vazia areia Tá, colocou ali alguns trilhos Alguns funis Até agora tá bem simples Tá, caçou ali um pouco de... É, colocou um muro Tá, isso daqui tá começando a ficar esquisito Tá com uma cara de ser falso? Ó, bom, colocou ali bastante lã Pra quem não sabe lã Se eu não me engano Ela não passa redstone Tipo, muito, né? Bem pouquinho Bom, tem ali um baúzinho Alguns observadores E agora o que ele vai fazer Pra gerar essa areia? Ah, ele vai literalmente colocar... Meu Deus do céu, véi Tá muito bugado! Ué, por que que ele olhou pra cima? Pra baixo? Não, calma aí Calma aí Isso daqui tá funcionando realmente Eu espero que isso daqui seja verdade Porque vai ser uma das maiores descobertas de todas É assim, deve ser, né? Porque o vídeo tem muita visualização Bom, já tava me esquecendo Que eu tenho que pegar aqui um baú Colocar ele bem aqui no chão Aí a gente já quebra essas duas partes Coloca um funilzinho aqui Aqui também Coloca um estrela aqui em cima Aí tem aquele carrinho com funil também E aí por algum motivo ele passa essas coisas aqui em cima Coloca observador pra cá e aqui também Bom, aí depois ele só passa um sistema bem fácil aqui de redstone, né? Deixa eu colocar a redstone aqui, a redstone aqui Bom, então ali é meu sistema, tá feio Então chegou a hora de colocar a areia bem aqui no meu e... Uou, uou, uou Se liga só nisso Ah, como assim, cara? Tá muito bugadão Tá, tá fazendo o mesmo sistema de um pro lado pro outro Um lado pro outro Bom, pelo que eu me lembro Ele olhou pra cima e pra baixo, né? Acho que é pra passar o tempo Eu acabei colocando o baú no lugar errado Mas bora ver qual é que é Será que vai ter areia gerando aqui embaixo? Então vamos lá 3, 2, 1 e... Mano, não é possível Quê? Como assim? Não, 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 não Calma aí, gente Vocês não acreditaram nisso, né? Cara, isso daqui é totalmente fake Foi eu que joguei a areia aqui dentro Crianças, não façam isso A não ser se for pra deixar a areia bugada desse jeito Aí você pode fazer mesmo Ou seja, a gente viu muito bem aí que esse vídeo é totalmente falso Esse próximo vídeo me chamou muita atenção Porque logo de cara já tem o Eater E não é só isso, gente Se liga só Ele começa a colocar muito Mas muita abelha do lado do Eater Cara, isso daqui tem 100 milhões de visualizações E eu quero entender o porquê Mano, começa uma guerra entre o Eater e a abelha Tá, aparentemente tem mais coisas Tá, ele tá colocando ali a areia das almas Tá, tranquilo E tá fazendo... Uh, ele fez um caminho com o Enderpeel Tá, isso daqui é legal Ele tá fazendo 3 coisas diferentes Ou seja, são 3 coisas pra gente ver se é verdadeiro ou falso Ele tá fazendo uma casinha Ué, mas o que ele tá tentando fazer com isso? Tá entendendo? Tá entendendo, deixa eu ver Ué, não entendi É o que? É meio que... Ah, não dá pra... Não dá pra tá acessando Tá, isso daqui é interessante Bom, para o primeiro teste eu vou colocar aqui alguns vidros Que é claro, tá fechando essa parte aqui de cima E agora eu vou colocar esse comando Que me dá um comando de bloco E bom, aqui dentro eu vou tá colocando pra sumonar abelhas Agora eu coloco aqui, ó Sempre ativo e em cadeia Ou melhor, em repetição E agora vai começar a sair um monte de abelha Tá, tá, calma Eu fechei aqui e fechei Meu Deus do céu, véi, é muita Tá, espero juntar mais um pouco E tá bom, tá bom, tá bom Quebra esse bloco, véi Aí, foi Bom, agora a gente tem um montão aqui de abelhas E não, eu não fechei o teto Bom, agora sem segredo nenhum Temos que colocar um Wither aqui do lado Então já invocamos aqui o Wither E a ideia, galera É que a explosão do Wither deixe revoltada aqui as abelhas Inclusive eu vou colocar mais abelhas aqui do lado Pra todo mundo começar a bater nele Então vamos lá 3, 2, 1, explodiu Nossa, véi, olha só Como assim? Gente, elas realmente estão começando a bater aqui no Wither Assim, eu tenho que confessar que não é um dano tão alto Mas tem algumas horas que vocês podem perceber que a barrinha ali do Wither Tá começando a diminuir muito, vai muito mesmo Eu não sei se é possível tá derrotando o Wither apenas utilizando abelhas Mas eu tenho que confessar que isso daqui seria demorado sim, viu O próximo pra gente testar é do mesmo vídeo Eu tô tentando relembrar aqui, ó Ele colocou 3 blocos de água E mano, olha só o jeito que essa Enderpeel vai É muito louca Então quebramos 1, 2, 3 E aqui embaixo, é claro, a gente coloca essas areias da alma Bom, lá no vídeo tá mais ou menos esse tamanho Tá, beleza Colocamos aqui Tá funcionando perfeito Sai daí, vaquinha Que eu vou testar jogando a Enderpeel aqui embaixo Ih, ela pingou Ah, mano, que da hora, véi Olha só Ué, calma aí É... Ela tá flutuando? Tá, pelo visto eu acabei errando e ela tá flutuando Tá, mas dá pra jogar outra Enderpeel Eu tenho que jogar como se fosse uma pedrinha na água Que ela pinga e depois vai pro outro lado Tá, realmente funciona e é muito legal ver isso Dá até pra jogar ali na frente, olha só Tá, isso daqui vai viciar Eu vou ficar o dia todo aqui jogando Enderpeel de um lado pro outro Bom, mas tem aquela paradinha com carpete e também com portão, né? Bom, pelo que eu entendi ele coloca carpete do lado da construção, né? Uma casa E aí tem uma porta embaixo E quando ele passa em cima da placa Ele consegue tá aí no portão Tá, é bem confuso Mas vamos lá A gente faz aqui a entrada Beleza, bonitinho Pegamos agora aqui um portão Coloca aqui embaixo Placa aqui no meio E agora é só colocar uns carpetes Inclusive aqui em cima Aí, beleza E a ideia desse hack é o seguinte Desse lado aonde não tem a placa de pressão Eu... Ué... Eu consigo entrar normalmente Cara, era pra não funcionar isso? Bom, não sei qual versão Mas pelo menos aqui tá funcionando E gente, eu tava revendo aqui o vídeo E eu estou errado Isso porque é bem pequenininho aqui a entrada Ou seja, tem que ter um bloco aqui em cima Então isso quer dizer que a partir de agora Eu não consigo entrar É realmente isso Eu só vou conseguir desse lado Quando eu pisar na placa Que bizarro Então se tiver uma placa aqui desse lado Eu também consigo tá passando Tá, isso daqui realmente é novidade pra mim Todas essas coisas que a gente viu em um short São totalmente verdade Mas será que esse próximo aqui também é? Tá, bora dar uma olhada Ele tá ali vazando um portal embaixo da água Colocou areias Diamante Cara, o que ele tá tentando vazia, hein? Alguns ejetores Mais diamante Olha esse, tem tava isso daqui no survival Ah, ele quebrou o diamante Tá Observadores Uou, 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 uou Calma aí Que isso? Gente, vocês não reparem Que ele tem 65 bolas de fogo Isso é impossível, cara Mas beleza Vamos continuar Colocou ali bola de fogo Um em cada lado E agora o que vai acontecer? Colocou um skook Vai atirar uma flecha E a partir de agora Ué Ah, não Calma aí Esse vídeo é totalmente fake Tem que ter um enderman amassado ali, mano Eu já começo a fazer o portal Muito provavelmente a gente sabe que é fake, né? Mas eu tenho que tá tentando Porque vai que a gente tem alguma surpresa Bom, pelo que eu sei Coloca dois observadores aqui desse jeito Aí colocamos aqui uma bola de fogo Uma outra bola de fogo aqui Bom, agora é só colocar um skook E... Ué Já foi? Calma Vou colocar uma bola de fogo aqui Uma bola de fogo aqui também Tá, bora ver E... Mas é claro que não vai pegar fogo debaixo d'água, né? Muito menos acender o portal Não faz sentido nenhum Eu nem sei porque eu testei essa parada Esse daqui já tá numa língua Que eu não faço a mínima ideia, né? Mas ele colocou ali um pistão Meu amigo, ele tá fazendo muito rápido Tá, colocou um observador E bastante TNT Tá, por que que esse vídeo ficou tão famoso? É só um sistema usando o TNT É bem simples Ué, acabou? A única coisa que eu quero saber Quem é aquele cara? Caraca, mas é cada maluquice, hein? Beleza Coloca um repetidor aqui Eu acho que isso daqui nem vai funcionar Outro repetidor aqui Ejetor no meio Lotado aqui de TNT, né? Que nem ele colocou muita Mas é muita TNT mesmo E depois um pistão Junto com o slimezinho aqui em cima E é claro Eu não posso estar esquecendo Desse daqui Pra não atrapalhar Eu vou tirar todos esses blocos Que estão em volta E a partir de agora Vamos ver se isso daqui É realmente verdade ou não Mas eu quero mais saber O que que vai fazer Então vamos lá 3, 2, 1 Mil amigos Ué, 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 ué É... Totalmente fake Nem a TNT foi lançada Bom, esse daqui Promete ser muito Mas muito bom Onde ele tá colocando Vários Skooks E... Luz Se liga só O efeito que vai vazando isso Não, não, não Calma aí Isso daqui realmente Funciona no Minecraft Cara, isso daqui é muito louco Ah, ficou uma lua O que mais me chamou atenção Foi essa parte aqui Das luzes acendendo E depois apagando É muito louco Bom, a primeira coisa Que eu vou fazer Vai ser remover aqui Um pouquinho de terra E aí seleciono esse lado Pra chegar até esse outro E fazer pelo menos Uma demarcação E bom, dentro dela Vai estar mais diferente ainda Porque a gente vai colocar Os Skooks Se liga só Um monte de Skook E... Tá, não é esse Ah, agora sim Nossa, liga só Ele já tá tendo efeito Pelo simples fato Da ovelha estar andando Mas ovelha você vai me atrapalhar Então sai daí Agora pra ficar completo É só colocar um monte de lâmpadas Tá, então quer dizer Que se eu jogar uma bolinha de neve Vai funcionar Nossa, vem que da hora Tem um telão dentro do Minecraft Que isso? Tá, vou jogar um monte Joga aqui, joga aqui Joga ali Nossa, vem que da hora Será que eu consigo fazer o rosto? Tá, calma aí Eu vou jogar aqui vários Vários, 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 vários Aí eu jogo aqui e aqui E... É... Não dá muito tempo não Ah, dá pra fazer um olhinho E uma boca talvez Deixa eu ver se vai funcionar É, funcionou mais ou menos Ah, talvez se for de uma altura maior Dá pra eu tá fazendo, ó Sorrisão E foi, foi, foi Ah, não foi Mas enfim, cara Isso daqui é muito legal Porque é um telão gigante Dentro do Minecraft Coisa que... Enfim É bem raro, né? E a mesma coisa que ele fez no vídeo Foi uma lua Onde ele joga um pouquinho aqui pro lado Aí fica nessa metade Até agora Das coisas que eu testei Essa daqui pra mim foi a melhor Bom, bora ver esse próximo e... Uou, uou, uou Calma aí Por que que tem um village de ponta cabeça? Tá, esse daqui já começou maluco Ele matou o village E agora tá colocando slimes Tá, beleza Colocando slimes pra que exatamente? Será que ele quer bugar o portal? Ou fazer algum tipo de glitch? Tem muita coisa que pode ser feita ali, né? Tá, ele pegou ali concreto É... Colocou um balde Mano, dá pra fazer esponja no Minecraft? Tá, eu realmente não lembro disso Mas enfim Ele colocou esponjas no lugar Onde era pra ficar o portal Só que tem uma coisa que eu tô vendo O portal ficou aceso Puta, será que realmente dá pra fazer isso? Eu não lembro Bom, agora ele tem ali um portal de esponja, né? Do lado tem um baú Ele vai colocar ali um copão de água E matando até por cima Cara, esse vídeo tá muito confuso Por que que ele tá fazendo todas as coisas? Mano, calma aí O que que vai acontecer? Tá, deixa eu ver Ele tá colocando ali Vai e volta Tirou Bom, é um portal de esponja molhada Ah, não Para aí, mano Bom, esse daqui é o meu portal E agora com esse comando Eu consigo colocar um village aqui em cima Bom, agora eu preciso de uma bigorna E também uma etiqueta E a gente vai escrever aqui, ó Dinnerbone Que pra quem não sabe É responsável por deixar qualquer mob Do Minecraft de ponta cabeça Bom, e seu nome é esse village Ele também vai ficar de ponta cabeça Bom, agora eu pego aqui a minha espada E mato esse village Tranquilo E a gente acende esse portal Fazer a mesma coisa aqui Ele colocando slime de um lado E agora a gente coloca aqui do outro Mano, são muitos passos aleatórios E o mais aleatório vem agora Aonde aqui dentro Eu coloco essas lãs amarelas Aqui em volta eu coloco linha E supostamente Quando eu colocar esse balde aqui no meio Vai sair uma esponja Então vamos lá 3, 2, 1 E... É claro que não saiu nada Cara, nem vou fazer o resto Porque eu já sei que é totalmente feio Não faz sentido nenhum Agora ele promete Estar fazendo um multiplicador Tá, usando bigornas E também uma espada Muito encantada Tá, peraí Ele tá lotando o inventário dele Tá mudando o nome da espada Colocou um nome bem aleatório Ué, multiplicou? Ah, pelo que entendi Tem que lotar o inventário primeiro E com o bloco que você quer multiplicar Simplesmente você nomeia ele Que vai sair assim Bom, então vamos lá Eu vou pegar qualquer bloco Pra estar lotando o meu inventário E vou pegar o melhor bloco de todos Que é claro, o diamante Bom, ele pegou uma bigorna bem quebrada Eu não sei se isso faz diferença ou não Mas vamos lá A gente coloca aqui primeiro E beleza Agora eu loto aqui o meu inventário de madeira E agora é só colocar um nome aleatório Eu vou colocar aqui ó Se inscreve Pra você se inscrever aqui no canal Porque é em 3, 2, 1 e... Tá A gente não saiu diretamente da tela Eu tenho que jogar esse diamante fora É isso? Tá, tirar todas essas madeiras aqui também E... Ué Ué, 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 ué Como assim? Tá, isso daqui é muito específico Funcionou Mas se liga só Os dois blocos falando se inscreve Tá, por essa daqui eu realmente não esperava Aproveita a minha sorte E assiste esse vídeo Que tá aparecendo agora na tela pra você